Bom, vamos trazendo a nossa vibração, a nossa energia para o nosso encontro dessa noite. Nós somos o Grupo Sim, Espiritista em Michigan, nos reunimos agora através da internet, por causa da Covid, as nossas reuniões pessoais foram suspensas, mas nós trazemos aqui algum tipo de discussão para que a gente possa apresentar para as pessoas que não estão podendo participar. Então vamos elevando os nossos pensamentos junto aos nossos benfeitores espirituais, os nossos anjos guardiões, pedindo que eles nos ajudem também na nossa elevação espiritual junto aos protetores da casa, os coordenadores desse serviço e todos nós juntos. Vamos mentalizando a ideia do nosso Mestre Jesus, ele que tem por ser o nosso guia e modelo. Nós seguimos as suas direções, as suas diretrizes de caridade. A ideia então é que essa palestra possa ajudar a todos os que assistirem agora ou num outro momento. Pedimos que essas energias que nós aqui, através da nossa vontade, possam estar no conteúdo da palestra, que vai ser proferida pelo nosso amigo Ivo Dantas, que ele seja bastante abençoado, que as suas palavras, que as suas informações nos encham de energia, essa energia seja salutar para a nossa evolução, para que nós nos tornemos melhores e tornamos melhor as pessoas que estão ao nosso redor. E assim transformemos o nosso mundo em um mundo melhor. Que nós possamos ficar na paz do nosso Mestre Jesus e com a bênção do nosso Pai. Então o palestrante de hoje, como eu falei, vai ser o Ivo Dantas. Ele vai falar sobre o princípio inteligente das partículas subatômicas aos corpos celestes. Então, Ivo, você pode começar. Boa noite, pessoal. Bom, como sempre é uma satisfação estar aqui junto com vocês. E esse tema é para mim bastante especial e interessante, porque essa ideia é uma coisa que se fundamentou na minha cabeça lá pelos anos 80, quando eu estudava engenharia. e aprendi um pouco de física quântica na época que ainda não era tão difundida e não tão explorada quanto hoje. Eu também li nessa época o livro do Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo. E esse livro, como ele relata a história da criação do universo, essas duas coisas, a física quântica e a criação do universo, essa, para mim, se encaixaram de uma maneira que fez muito sentido, onde o microcosmo e o macrocosmo estão interrelacionados e organizados de uma maneira onde processos e objetivos são bem definidos. E é sobre exatamente isso que a gente vai falar na nossa palestra de hoje. A literatura espírita, ela fala bastante amplamente sobre o que é o princípio inteligente. Citando o livro dos Espíritos, na sua questão 23, Kardec pergunta, O que é o Espírito? E o Espírito da Verdade responde, É o princípio inteligente do universo. A minha intenção nessa palestra de hoje, nesse encontro, é, portanto, mostrar como tudo mais na natureza, além do Espírito, são representações do princípio inteligente. E levar vocês em uma viagem que vai se iniciar no macrocosmo, no universo, nas estrelas, e a gente vai descer até o microcosmo das partículas subatômicas e depois retornar, fechando assim esse ciclo, que se perdura indefinidamente. Ao nível do universo, a nossa galáxia, que é conhecida como a Via Láctea, ela contém aproximadamente 100 bilhões de planetas. E o universo, como nós conseguimos observá-lo, contém em torno de entre 100 e 200 bilhões de galáxias. Isso nos dá uma ideia de quantos planetas e quantos corpos celestes existem no universo. O nosso universo, ele tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. E o nosso planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, ou seja, mais ou menos a metade da idade do nosso universo. Há 3,5 bilhões de anos atrás, ou seja, mais ou menos dois terços da existência do nosso planeta. Desenvolveu-se a vida no planeta Terra. E agora a gente vai começar a nossa caminhada no sentido do microcosmo. Vamos falar das espécies que existem no planeta Terra, mas particularmente o Homo habilis, que foi o precursor do nosso gênero Homo. O Homo habilis surgiu há 2,8 milhões de anos atrás. ou seja, não muito tempo após o surgimento da vida. E o Homo sapiens, que é o gênero ao qual estamos incluídos hoje, tem apenas 1,9 milhões de anos. Ou seja, houve um período de desenvolvimento entre o Homo habilis e o Homo sapiens de 1,9 milhões de anos. E nesse período, o elemento mais característico foi o desenvolvimento do cérebro do ser humano. Ele dobrou de tamanho. E por que isso aconteceu? A gente vai ver depois que essa evolução foi necessária para alojar a capacidade evolutiva do princípio inteligente, que utiliza da manipulação genética para formar os diversos tipos de tecidos e órgãos do corpo humano. A ação do princípio inteligente está presente em toda a natureza. A gente pode ver isso no reino mineral, através da formação dos cristais, que é uma coisa assim, que denota um princípio inteligente da fotossíntese das plantas, que é o processo primordial para a vida do reino vegetal. E também, tão quanto a nossa, porque nós se utilizamos do oxigênio, que é produzido na fotossíntese. E o princípio inteligente também está presente no movimento harmonioso dos corpos celestes no universo. Agora a gente vai começar, vai descer mais um pouquinho e vamos começar a discutir as partículas subatômicas. O primeiro modelo que foi identificado como um cenário de partículas subatômicas foi identificado por John Dalton no seu livro A New System of Chemical Philosophy. E isso foi acontecer em 1808. Nesse modelo, ele descreve que toda a matéria é formada por partículas invisíveis e elas são conhecidas como átomos. Um modelo que perdurou aproximadamente 105 anos, até que Niels Bohr, em 1913, desenvolveu ou apresentou um modelo que é bem mais conhecido por nós, onde o átomo é composto de prótons, elétrons e nêutrons. que hoje conhecemos como, ou são denominados por hadrons. Apareceu mais um nome com o desenvolvimento da física quântica. Nos últimos 50 anos, essa física quântica, que hoje é tão comentada e está presente em todas as discussões que a gente observa, ela descobre que o elemento de Bohr não era tão simples como ele imaginava, e sim que haviam outras partículas elementares que são conhecidas como férmios fundamentais e bóssons fundamentais. Os férmios fundamentais, por sua vez, são distribuídos em cinco tipos, os quarks, os leptons, os anti-quarks e os anti-leptons. Esses férmios fundamentais, eles são responsáveis pela combinação ou através da condominação dele, é que se formam os elementos fundamentais que se conheciam previamente, como os elétrons, os prótons e os nêutrons. E eles dão, através de combinações diferentes desses férmios fundamentais, também estão definidos todos os elementos químicos da natureza. O outro tipo de elementos fundamentais que foram descobertos através do conhecimento da física quântica são os bóssons, os bóssons fundamentais, que são divididos em cinco tipos também. Os gluons, os fótons, z-bóssons, w-bóssons e os tão comentados bóssons de Higgs que foram descobertos não muito tempo atrás. Existe um outro tipo de bóssons que eu não comentei que ainda está em estudos e, portanto, não foi denominado ainda. Mas já existem evidências matemáticas de que ele existe, em função das pesquisas que foram feitas nos últimos 15 anos. os bóssons são responsáveis pelas interações entre os férmions. Então, quando os férmions se interagem para formar os elementos químicos, os bóssons estão presentes e eles são que garantem as conexões, as ligações entre as partículas subatômicas e também as ligações químicas que formam moléculas das mais diversas formas que a gente conhece, que estão presentes em todos os elementos da natureza. Essas forças fundamentais que os bóssons coordenam são as conhecidas forças atômicas fundamentais, a força gravitacional, a força eletromagnética, a força atômica forte e a força atômica fraca. É importante salientar que todas as partículas subatômicas elas têm uma natureza probabilística, ou seja, o comportamento das partículas muda em função da condição em que elas são observadas. Portanto, é de se admitir que logo, logo vão surgir outras partículas através do aprimoramento e do aprofundamento das pesquisas subatômicas, da física quântica, das teorias que estão se fundamentando através da continuação dessas pesquisas. Agora, a gente vai continuar mais um pouquinho pela nossa viagem microscópica, ou microcósmica, com a boa ideia de como os elementos são compostos e como eles se formam, a gente vai analisar agora a matéria orgânica que compõe todos os organismos vivos do nosso planeta. Eu vou recordar o que nosso amigo, nosso mestre Aristóteles disse quando ele mencionou que o todo é maior que a simples soma das partes. E eu faço referência a isso porque a própria física é uma evidência de que esse postulado de Aristóteles é uma coisa real. E esse conceito se aplica ao nosso corpo que contém em si não só a matéria orgânica, mas a personalidade e a alma que é o nosso espírito encarnado. E esses dois elementos são as individualizações do princípio inteligente e transcedem todas as dimensões materiais. O médico e pesquisador Décio Leandoli Júnior descreveu em seu livro Da Alma ao Corpo Físico como o corpo humano evoluiu para alojar esses dois elementos que a gente mencionou, a alma e a personalidade e proporcionar o espírito à experiência evolutiva. Toda vez que nós encarnamos, nós assumimos uma nova personalidade e nós utilizamos do princípio inteligente para expandir essa personalidade, adquirir novas experiências, sedimentar nossos valores e assim nós estamos perfazendo essa evolução evolutiva. Essa evolução que se dá através da expansão da consciência, representada pelas personalidades assumidas nos diversos ciclos reencarnatórios. Esse é um processo contínuo. A matriz genética do nosso corpo, do corpo humano, difere menos de 1% entre os bilhões de habitantes do planeta Terra. Ou seja, a diferença que existe entre mim e você é mínima. Então, como é que a gente pode explicar tantas diferenças que existem? Isso nos leva a crer que essa particularidade que existe entre dois seres humanos não está definida nos nossos genes. Essas particularidades são definidas pelo princípio inteligente, segundo o modelo organizador biológico que foi elaborado e apresentado à humanidade por um ilustre brasileiro pesquisador médico Hernani Guimarães Andrade. Esse modelo que deve ser apto a implementar um projeto evolutivo específico, ele tem que ser resultado da obra do princípio inteligente. seguindo a mesma linha de pensamento, o biólogo inglês Rupert Sheldrake teorizou a existência de campos mórficos, são campos de energia que atuariam exatamente na manipulação celular formando os tecidos e órgãos do corpo humano segundo o modelo pré-definido. o Rupert Sheldrake é um pesquisador inglês britânico que tem várias publicações a respeito dos campos mórficos e outras tantas que ele é biólogo e ensina na universidade inglesa e se vocês tiverem algum interesse é só procurar pelo nome dele que vocês vão ter acesso às suas publicações. ele escreveu vários livros da mesma forma o nosso amigo brasileiro Desen Adol descreve ainda como a fisiologia humana evoluiu através de milhões de anos para nos capacitar a ser verdadeiros seres astrais que somos porque somos conectados através do nosso centro de força dos nossos chakras aos diversos campos energéticos que se manifestam na natureza então por assim dizer somos seres astrais estamos conectados com todo o universo esses fenômenos ainda não tem comprovação científica em virtude do conhecimento limitado que a humanidade ainda tem contudo estão amplamente descritos em estudos teóricos desenvolvidos por milhares de pesquisadores não só pesquisadores cientistas mas pessoas de fé de várias nacionalidades esses estudos sugerem que os campos energéticos atuam diretamente no funcionamento dos corpúsculos celulares dos diversos sistemas do organismo humano através das glândulas que secretam hormônios que afetam o funcionamento dos órgãos e as nossas emoções e o nosso comportamento agora vamos começar a fazer a nossa viagem de retorno ao macrocosmo vamos imaginar os nossos planetas os planetas que existem no nosso universo e os tantos universos que existem nas diversas dimensões que são comprovadas através da matemática e das teorias que estão aí vamos retornar ao macrocosmo como disse e como agora com esse conhecimento de que as forças atômicas elas também são estão presentes no macrocosmo e podemos entender que elas coordenam da mesma forma que elas coordenam a formação de átomos e moléculas e compostos químicos orgânicos e inorgânicos elas também formam o elemento material formam todo o elemento material no universo é de se imaginar que existem outros elementos químicos em outros planetas mas pelo que se conhece até então todas essas leis que a gente viu as leis da física e da mecânica elas se aplicam não só no nosso planeta mas também no universo afora e dentre essas quatro forças que a gente mencionou as quatro forças atômicas fundamentais duas estão bem caracterizadas a nível interplanetário a primeira é a força gravitacional que foi identificada a partir da lei da gravitação universal em 1966 mil desculpe mil seiscentos e sessenta e seis por Isaac Newton né quando caiu aquela maçã na cabeça dele ele concluiu que essa força coordena o deslocamento dos corpos celestes do universo através da atração mútua essa força também é responsável pela manutenção da vida do nosso planeta ela coordena os ciclos das marés a variação climática a vegetação né e uma série de outras coisas a teoria da gravitação universal foi refinada ela ela por ter sido elaborada tão há tanto tempo atrás ela passou por algumas alguns ajustes né e o primeiro deles foi através do grande cientista Albert Einstein em 1915 e depois posteriormente e mais recentemente em 1934 por um cientista russo Dmitry Bloktsev que teorizou que a força gravitacional é protagonizada por partículas elementares chamadas gravitons vocês viram que eu não notei não mencionei os gravitons quando falei das partículas subatômicas por quê? porque apesar dessa teoria ser comprovada matematicamente ela ainda não foi a física experimental ainda não conseguiu replicar essa a o efeito que os gravitons tem na propagação da da gravitação universal não vale muito a pena se estender nesse nesse aspecto mas se a gente pensar na lei da relatividade de Einstein elas estão exatamente relacionadas com partículas que promoveriam esse deslocamento de força que a energia gravitacional proporciona aos planetas a segunda força que é preponderante no força atômica que é preponderante no nível estelar é a força eletromagnética que se propaga através de campos eletromagnéticos que são responsáveis pelas interações das partículas detentoras de carga elétrica então a gente pode pensar se é só carga elétrica como é que é eletromagnético mas na realidade a gente o Einstein quando elaborou também a teoria da relatividade ele identificou que através de outros elementos da física que a a propagação eletromagnética ela tem duas características que é a característica de onda como se fosse elétrica e também de massa como se fosse magnética e os campos eletromagnéticos são eles produzem radiações como eu falei que eu mencionei a característica de onda eles as ondas eletromagnéticas que são utilizadas nas tecnologias de comunicação elas são um grande exemplo disso aí e as formas de luz não só a luz visível mas as luzes infravermelhas e as luzes ultravioletas elas tem essa característica eletromagnética e são formas de radiação existem outras radiações como a radiação gama a radiação alfa que também são radiações eletromagnéticas e os cientistas utilizam os astrofísicos eles utilizam desse conhecimento para identificar características desses planetas que estão aí no universo nessa fora de acordo com as emissões ou as irradiações eletromagnéticas eles conseguem identificar determinadas características de determinados planetas outra coisa interessante é que a energia eletromagnética a força eletromagnética ela está muito presente na vida atual da gente através de vários dispositivos como eu falei de comunicação mas também nos meios de transporte no armazenamento e na condição de energia a literatura kardecista ela descreve amplamente as influências e os efeitos do magnetismo acredito que vocês já ouviram falar muito dessa palavra magnetismo na literatura kardecista e esse efeito magnetizante é existido tanto por entidades do plano espiritual como também pelos espíritos encarnados a gente comenta muito comumente naquela pessoa que é magnetizante ela me atrai são efeitos característicos do magnetismo a literatura kardecista também relata a capacidade de comunicação telepática dos passos magnéticos e outras manifestações que podem ser associadas às forças eletromagnéticas a astrofísica o ramo da astronomia amplia os conceitos de diversos ramos da física e como a mecânica clássica o eletromagnetismo a mecânica quântica a física atômica a termodinâmica e ela utiliza todos esses conceitos para responder as questões que são relativas às observações que a gente faz no universo as estrelas essas planetas as luas galáxias cometas e outras menos comuns se sabe que as estrelas elas são tem alguns tipos diferentes de estrelas tem o protostar tem o quasar tem o white dwarf o andan branca magnetar e o pulsar essas estrelas a estrela em si ela não é um planeta ela é um conglomerado de elementos atômicos que estão a produzir um determinado efeito físico que pode ser uma irradiação pode ser calor como o nosso sol ou simplesmente atrações magnéticas ou de alta densidade como é o caso dos blazers que são centros de energia que estão localizados nos núcleos das galáxias que se especulam sejam responsáveis pela revolução da mesma forma que os planetas do sistema solar revolvem em torno do sol as galáxias elas giram em torno desse núcleo de energia que é o blazer existe também os buracos negros que são centros de energia de altíssima densidade que atraem para si todos os corpos celestes que estão na sua proximidade é tão forte essa densidade que ela absorve a luz qualquer luz que se aproxime do buraco negro é absorvida por ele é por isso que é denominado buraco negro falando de um ilustre filósofo italiano que depois assumiu a a pátria Brasil como sendo a sua pátria Pietro Baldi em seu livro A Grande Síntese descreve que o universo pode ser analisado sobre três aspectos o aspecto estático o aspecto dinâmico e o aspecto mecânico é que são pontos de vista diferentes de um mesmo fenômeno um princípio único uma ideia central que governa todo o universo que eu aqui gostaria de denotar como princípio inteligente na época que ele escreveu esse livro em 1935 pelos idos já não se tinha tanta divulgação a respeito do princípio inteligente ou tanto entendimento e eu acho que agora a gente está quase finalizando o nosso ciclo a nossa viagem já passamos pelo fizemos esse ciclo completamos esse ciclo do macrocosmo ao microcosmo e eu acredito que vocês tiveram uma ideia de como eu vejo esse relacionamento entre as forças que existem na natureza que atuam tanto ao nível das partículas subatômicas como também ao nível dos corpos celestes que estão por aí afora no universo todos os elementos da natureza estão harmoniosamente interligados dentro de um modelo probabilístico sendo o princípio inteligente o precursor da lei da natureza logicamente tudo que foi criado ou decorre desta criação tem uma função e um propósito definido por falta de conhecimento ou limitação das nossas consciências ainda não podemos identificar essas funções e esses propósitos mas podemos teorizá-los temos capacidade para criar identificar essas teorias e se nos empenharmos nas pesquisas inevitavelmente a gente vai conseguir comprovar essa relação entre o princípio inteligente e tudo mais que existe no universo muito boa noite espero que vocês aproveitem esse conhecimento que eu trouxe a vocês se interessem e continuem a pesquisar para que vocês consigam responder as suas próprias perguntas muito obrigado e fiquem com Deus bom agora alguém pode fazer algum comentário se quiser o Beto está morrendo de vontade a Lídia também eu tenho comentário quero dar parabéns para o Ivo eu tenho uma pergunta porque o Ivo riu quando ele estava falando do Pietro Baldi é porque o Babel é um grande fã do Pietro Baldi parabéns eu coloquei ontem foi um dos livros que eu consultei para fazer esse trabalho a grande síntese e depois eu li um pouco mais a respeito da vida dele que é extremamente interessante eu recomendo vocês podem ele tem um blog tem um blog sobre ele na internet se você pesquisar obras completas de Pietro Baldi você vai ver lá tem uns 12 livros e é cada um mais interessante do que o outro obrigada muito bom Babel você não tem nenhuma pergunta para fazer não eu tenho lógico que tenho bom você colocou muito muito bem adorei aquele negócio a gente que é da área da mecânica adora essa engrenagem que é o nosso universo que tudo se liga as coisinhas mais pequenas com as coisas maiores e você falou muito do que a menor parte da nossa matéria acontece de uma forma meio que randômica você usou o termo aleatoriamente justamente por causa da física quântica que ela analisa as possibilidades que pode atuar uma determinada partícula e sejam essas possibilidades quase que infinitas que ela assume a gente diz que a gente pode afirmar se baseando na física quântica que o nosso universo é totalmente aleatório mas tem essa uniformidade essa harmonia essa a gente olhando pelo que a gente consegue ver essa beleza esse final de semana nós tivemos uma festa na casa da Mari foi todo mundo longe lá mas eu acabei levando o telescópio e o tempo estava fechado aquele regra número um dos caras que olham o céu primeiro você vê as estrelas depois você tira o telescópio o meu telescópio é um pouco grande então ele é meio desconfortável e é pesado ele é desconfortável de levar mas eu acabei levando e abri um pedacinho só do céu só um pedacinho um buraquinho só sem nuvem e tinham dois planetas estava Júpiter e estava Saturno então os dois deu para ver legal deu para ver as faixinhas deu para ver os anéis tudo e a gente vê aquela imensidão que nem você falou do nosso céu só um pedacinho já dava para ver dois planetas e um monte de estrela no fundo e a gente fala Deus coloca essa 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 harmonia tudo isso funciona tudo maravilhosamente bem aleatoriamente e não pode dizer então que apesar da quântica eu como como parte aí bastante lógico a gente não poderia aceitar esse aleatoriamente tem uma uma certa uma essa aleatoriedade ela se combina de uma forma harmônica e lógica né aí a pergunta é o seguinte como é que é isso aí e nós como como espíritas sabemos que isso aqui é só um um warm up para nossa felicidade eterna né e tudo isso que a gente vê esse universo imenso 13 ponto alguma coisa aí bilhões de anos ainda se diz que vai ter mais um monte aí né até ele começar a voltar de novo né porque tudo é sistólico e astólico né daqui sei lá uns 30 bilhões de anos a gente vai voltar a ser um ponto de novo fora os universos paralelos que a gente tem que pode multiplicar tudo isso que você falou por não sei mais quantos que não se tem certeza ainda quantos são mas são vários né já se tem essa ideia de que é várias como é que se isso tudo aqui é só um warm up para a gente vir e aquecer os nossos postores para a gente ir para a nossa vida real que a gente acredita que é a vida espiritual é por que essa relação eu vou explicar para você exatamente com o que a gente viu no texto da mesma forma que a célula tem seus corpúsculos celulares que estão lá que cada um executa uma função cada célula tem uma função pré-definida faz sendo parte de um tecido que faz parte de um órgão que faz parte de um ser que faz parte de uma espécie que faz parte desse planeta tudo isso está conectado o nosso planeta que faz parte de uma constelação está conectada com aquela com aquela constelação e a constelação faz parte do universo que está conectado entre todas as suas partes e nós incluídas nela existem algo que está muito além de todas as ciências de todas as leis da física que é esse princípio inteligente que coordena isso tudo agora o princípio inteligente ele não atua individualmente nas partes ele quando o universo foi criado por Deus ele utilizou do 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 princípio inteligente para que as coisas fossem criadas de maneira a que fossem perfeitas ou quase perfeitas porque só só é perfeito Deus se existe algo que fosse perfeito não haveria somente um Deus então essa é uma das leis fundamentais que rege o nosso universo e mas apesar do universo ser imperfeito ser aleatório como disse você ele existe ele é capacitado de tal inteligência de tal coordenação que tudo funciona sem que a gente veja planetas colidindo a cada dia ou que as nossas células do nosso corpo estejam se consumindo umas às outras e destruindo a nossa matéria orgânica ou que os compostos químicos eles se alterem com o tempo no reino mineral por exemplo e as rochas se deformem ou modifiquem a sua sua composição química e tudo isso que existe na natureza todos esses exemplos são exemplos exatamente do princípio inteligente que coordena tudo na natureza e eu gostaria de fazer mais uma ressalva que como eu coloquei no texto a resposta do livro do espírito de verdade que ele identifica como o princípio inteligente como sendo o espírito eu sinceramente não concordo com isso o princípio inteligente é um elemento de Deus Deus utilizou o elemento princípio inteligente para criar a natureza e ele está presente em toda a natureza como Deus criou também os espíritos e os espíritos também são representações do espírito inteligente ou do princípio inteligente mas não necessariamente são o princípio inteligente faz sentido? faz tem uma apresentação que eu vi acho que é um conceito indiano ou tibetano não lembro bem de onde que é mas eles contam a história de um colar de pérolas e que a pérola está lá ela está sempre vista para ser o que ela é fora brilhante a pérola bonita todas as pérolas estão nesse nesse colar estão para ser vista para aparecer aí uma pérola um dia meio traumatizada com o dia da vida dela ela começa a querer saber o que ela é mais do que uma pérola que brilha então ela começa a olhar para dentro ela mesma e aí ela encontra que dentro dela tem um furo e passa por esse furo um cordão e esse é o cordão que sustenta ela e aí ela fica muito contente com isso porque ela passa a entender que ela é não é só uma pérola que fica brilhando por fora mas ela tem um furo segurado por um cordão e aí nesse ponto ela começa a querer que as outras também saibam disso também e aí ela tem uma conceita de que é a seguinte coisa essa teoria conta do seguinte que o corpo é a pérola o fio que está dentro da pedra é a alma que segura a pedra que anima a pérola e o cordão inteiro seria o espírito que seria o princípio ele não fala de princípio ela fala que a pedra é o material o cordão é a alma e o e o o cordão dentro da pérola é a alma mas o cordão inteiro é o espírito que seria o princípio inteligente então o princípio inteligente animaria todo mundo levando em conta então o princípio tem o conceito tem até uma certa como é que se diz conivência com o que o próprio espiritismo fala e com o que você falou também agora o que parece é que a ciência ainda está longe de entender esse princípio inteligente a gente vai aos porquês e se a gente olhar que nem nós discutimos a respeito da aleatoriedade da da partícula quântica a gente vai entender que aquilo não é aleatório não tem nada de aleatório ela ocupa aquelas milhões de posição mas ela ocupa a posição que ela tem que ocupar para que todo o resto do universo seja o que o universo é através de uma inteligência maior do que a gente pode até entender agora por causa da nossa infantilidade espiritual mais alguém quer fazer alguma pergunta a Beth bom então vamos 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 fechando a Mônica vai fazer a prece final e a gente vai passando a palavra para ela muito muito agradecida pela palestra pelos ensinamentos Ivo vamos agradecer então primeiramente por ter a oportunidade de poder aprender de podemos interagir sobre assuntos física né física quântica e podemos ter a capacidade de evoluir no aprendizado e assim quem sabe solucionar as questões que cada um de nós tem em nosso interior pensando nisso eu convido a todos a ficarem numa posição confortável e fazer a prece para darmos como encerrada a reunião de hoje a prece que eu escolhi para fazer hoje enquanto nosso nosso palestrante fazia a palestra foi a prece de São Francisco eu acredito que neste momento de pandemia neste momento que mesmo distante através da tecnologia estamos próximos que possamos fazer a diferença aos que necessitam de alguma forma a nossa ao nosso auxílio então Senhor fazendo instrumento de vossa paz onde houver o ódio que eu leve o amor onde houver a ofensa que eu leve o perdão onde houver a discórdia que eu leve a união onde houver a dúvida que eu leve a fé onde houver o erro que eu leve a verdade onde houver o desespero que eu leve a esperança onde houver a tristeza que eu leve a alegria onde houver as trevas que eu leve a luz ó mestre fazei-me que fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado compreender do que ser compreendido amar que ser amado pois é dando que se recebe e é perdoando e se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna que assim seja boa noite a todos e até o nosso próximo encontro tchau